Música A Nóvia vem me chamando e acha que eu não avistei A Nóvia chamou o Henrique e acha que eu não avistei O Henrique patucou, que eu já catuquei Henrique patucou, que eu já catuquei O Henrique patucou, que eu já catuquei O Henrique patucou, que eu já catuquei Aqui no baile de favela que ela se apaixona e vem sorrindo Aqui no baile de favela que ela se apaixona e vem surrindo Vai no toma, toma, toma Vai no toma, toma, toma Ela viu o tamanho do pintela, ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucadas Ela viu o tamanho do pintela, ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucadas Adoro catucada, adoro catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Henrique de Ferraz comprou uma moto Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu, que hoje vai ser só catucada Vai, venga, sempre lá que eu gosto só da tinta DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto Pega várias delas No grau, grau, só não passa mal No grau nós pegamos uma penteca DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique Comprou, ele não pegou mais DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas No grau, só não passa mal, no grau, nós pegamos uma bebeca No grau, só não passa mal, no grau, nós pegamos uma bebeca O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no grau, cuida do chucar pra notar sua bunda Chamou no grau, cuida do chucar pra notar sua bunda Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Vem duas quenga brisada pedindo pra subir na garupa Linda, sai louca, pega ela Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Então vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pegamos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pegamos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pegamos uma bebeca Veta, frutério, mas catuquei Adoro catucada, adoro catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pintu que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu peito e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto e hoje vai ser só catucada Adoro catucada Cá, cá, catucada Cá, catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto e hoje vai ser só catucada do patrón é o pacto o que é o pacto o pacto o de terry se elas pegam a bola dj henrique Comprou, ele não pegou mais DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto Vou pegar várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto Vou pegar várias delas No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pegamos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal No grau, nós pegamos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal